E aí meu povo, tudo bem? Camila Camanzi aqui e olha quem tá comigo, Ford Maverick, Ford Maverick Hybrid. Sim, estou com o carro híbrido e vou pegar a estrada junto com vocês, porque afinal de contas o carro híbrido tem como forte autonomia e consumo, certo? Pois é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Desde que eu peguei o carro, eu zerei, vou mostrar pra vocês já, já zerei tudo aí, tanque cheio. Vou buscar uma pessoa que vai comigo, vai me ajudar nas gravações, vou viajar, vamos até escarpas do lago, mostrar a quilometragem e tudo, vamos andar por lá, vamos voltar. E eu quero fazer tudo sem abastecer. Não é isso que ela promete, então é isso que a gente vai descobrir hoje. Vem comigo. Ó, tô pegando o carro agora, pegando a Maverick agora, tô no posicionário, ó. Tô aqui na Roma Ford, acabei de retirar o carro. E aí, como a ideia é pegar, ele tá cheio de gasolina, o tanque aqui, a ideia é não abastecer mais a partir de agora, então eu vou zerar junto com vocês. Tô aqui, ó, o quadro de instrumentos. Ó, tá vendo? Tem ali... Quilômetros elétricos e o total, bacana, né? Então, vamos zerar. Ele liga só no elétrico, né? Ela, a picape, liga só no elétrico. E é assim que precisa, entra o motor a combustão. Zeramos. Ó, um minuto que o carro tá ligado. Vou zerar também esse... Quilômetros por litro de média. Tava fazendo 22, vocês viram aí. Estamos zerados. E prontos pra ver como vai ser isso. Ó, aproveitar e mostrar pra vocês, nesses poucos quilômetros que eu andei, nem cheguei em casa ainda, nessa média de consumo que eu fiz bem rapidinho, ele tá acusando que eu tenho mais de mil quilômetros de autonomia, tá? Tá aqui, mil e doze, tava mil e trinta, chegou mil e trinta e dois, eu acho, no comecinho, né? Mas agora tá mil e doze. Lógico que isso vai baixar, vai depender da média de consumo, mas eu queria mostrar pra vocês que, ó, já tá acusando mais de mil quilômetros de autonomia. Pois então, tudo preparado, já pôs a minha garrafinha de água aqui, já coloquei o endereço na multimídia, o Android Auto já está funcionando. Uma coisa muito importante, tem cinco modos de condução, tá? A gente tem o normal, que é o que eu andei até agora e é o que eu vou andar, tá? Tem o reboque, transporte, ele já vem com a preparação de engate, também. Tem o escorregadio, onde o controle de tração e estabilidade ficam mais responsivos, né? Ficam mais atentos. Temos o eco, não vou andar nele, eu quero que a gente ande no normal pra fazer esse teste e ver como vai ficar. Tem o esportivo, depois quem sabe a gente dá uma olhada nesse esportivo aí, que a gente gosta, né? E é isso, então deixei no normal, andei no normal desde que eu peguei ela e vou continuar aí, tá? Isso é muito importante. Já vou colocar aqui também no farol automático, ele tem sensor crepuscular, né? E tem o farol auto-automático também. Vou me ajustar aqui, ó. Ah, tem regulagem de profundidade também. O volante, tudo certinho. Drive. E bora. Bom, meu povo, vou dar algumas informações da picape, né? Que eu acho importantes. Antes disso, já vou te falar pra engajar nesse vídeo, tá bom? Por favor. Quero os comentários de vocês sobre aí embaixo. Compartilha com quem vocês acham que vai gostar, que vai se interessar, tá bom? Se não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo à família Carlos Concavando. Já se inscreve. Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Pode se tornar membro também pra apoiar o canal, pra ter conteúdo antecipado, algumas coisas exclusivas. Inclusive, agora também, nos membros, a gente vai ter uma sessão de consultoria com o Emílio Camanzi. Então, vocês podem aproveitar isso aí. Tem as regras lá direitinho. Só vocês clicarem. Tá bom? Combinado? E uma coisa importante é que já tem o teste do Camanzi com a Maverick híbrida, tá? Aliás, tem com as duas. Tem com a SX4 e tem com a híbrida também. Então, a apresentação, né? Todos os detalhes que vocês quiserem ver, já tem esse vídeo. Eu vou deixar no link que fica aqui embaixo. Vai estar na descrição também. Enfim, vocês podem conferir. Esse vídeo aqui é pra gente ver essa questão, esse foco do consumo e da autonomia. Que eu tô bem empolgada pra fazer. E a Maverick híbrida é equipada com o motor 2.5 Atkinsons. Acho que é assim que fala. Junto com o motor elétrico que tem uma potência combinada de 194 cavalos, tá? E tem um desempenho até muito legal. Um desempenho 0 a 100 em 8,6 segundos. Se não, eu estou errada. Eu vou testar agora, ó. Fazendo uma ultrapassagem aqui. O pessoal tá... E uma retomada também muito legal de 80 a 120 em 6 segundos, tá? Então, ela consegue fazer ultrapassagens bem, né? Dei uma acelerada aqui. Eu vou ficar fazendo o tempo inteiro. Mas eu não vou me preocupar super com consumo também, não. Eu não vou ficar andando devagarzinho. Vou andar na velocidade da via mesmo. Não vou ficar de enrolação pra gente fazer esse teste, não, tá, gente? Vou dirigir normal, continuar até ligado. Você duas pessoas no carro, mais duas malinhas, pra quem quer saber isso aí, tá bom? E, voltando aos dados, a média de consumo que o Inmetro dá, né, combinado, é de 14,6 km por litro. Tem um tanque de 57 litros, tá? Então, mais de 800 km de autonomia. Claro que isso varia dependendo do consumo. É muito importante lembrar que esse sistema híbrido, ele funciona tipo elétrico. No sentido que, na cidade, o consumo é melhor do que na estrada. Por quê? Porque o motor elétrico vai entrando, o freio vai regenerando, né? Quando você não tá acelerando, vai regenerando. Então, você consegue ter um consumo melhor. E é muito bacana que no painel, vocês vão estar vendo aí, dá pra ver tanto que eu mostrei, né? Então, quando ele tá carregando, também do lado, no centro do quadro de instrumentos, vai mostrando quando tá entrando o sistema híbrido, o motor a combustão, e quando ele tá recarregando, né? E é graças a isso que a gente consegue ter uma autonomia longa, né? Que é muito bacana. Então, todas as oportunidades que ele tem, ele deixa só no motor elétrico. Então, ele liga só no motor elétrico, né? Faz a bateria, faz tipo um alternador aí também. O sistema de arranque dele é no elétrico. E quando você acelera, o motor a combustão entra, né? Inclusive, pra te dar mais potência. E com isso, o consumo fica melhor na cidade, porque na cidade, a gente acelera e freia muito, né? Tem descidas, tem frenagens maiores que na estrada. Na estrada, a gente fica constantemente acelerando. Claro que tem descidas, onde você não vai gastar tanto também. Mas, nesse quesito, é um princípio bem parecido com o do carro elétrico. Estou chegando aqui na minha primeira parada. E aí, eu queria mostrar pra vocês... Ai, que legal, ver se vai dar... Ele mostra o freio regenerativo. Vou mostrar aqui, ó, o consumo já mudou. Tem a viagem 1, que foi a que eu zerei toda, né? Que vocês estão vendo aí agora, que meu consumo melhorou. Então, tá 14.4 km por litro agora, né? E é o que eu zerei que vai ficar pra viagem toda. Mas ele também tem um outro, que é o esta viagem, né? O tempo que você fica com o carro ligado ali, que já tá em 20 km por litro. Então, desde que eu liguei o carro e vim pra cá. E eu ainda tenho 908 km de autonomia. E agora, a gente vai começar a viagem mesmo. Mais 302 km de ida. Achei engraçado que a gente andou mais de 100 km. E a luzinha aqui, né? Que indica quanto tem de combustível. Não apagou nem meia luzinha ainda. A... a inteira. Pois bem, acabamos de chegar, meu povo. 318 km no total. Vou filmar aqui pra vocês, ó. Olha aí. 318 km no total. 152 km só no modo elétrico. Um consumo médio de 18,4 km por litro. Tem 6 horas. Deixa que eu peguei o carro, né? E ainda temos aqui 636 km de autonomia. Então, vocês viram aí, né? O consumo melhorou. Mas ele na cidade consegue chegar a 20, 22 km por litro, tá? Que nem eu falei. É muito legal você ver que você tá gastando quilômetro ali na estrada. Mas você ainda tem muita autonomia. Então, chegamos aqui na pousada. A gente vai fazer passeio aqui por Capitólio. Mostrar um pouquinho pra vocês também. Vamos no centrinho. Então, ainda vamos rodar um pouco aqui. Depois, mais 300 km pra casa. E vou mostrando com vocês toda a quilometragem que eu fizer. Vocês vão estar aqui comigo. Beleza? Então, vamos lá aproveitar um pouquinho também. Meu povo, ficamos sem sinal. E aí, começamos a rodar pra achar um passeio que a gente vai fazer de lancha. Pra achar os... Pra ir ver os canyons, que são famosos aqui. Aí, chegamos aqui no hotel, o passeio já serve porque a gente chegou atrasado. Obviamente, que a gente tava perdida. Vamos rodar mais um pouco nisso. Estamos rodando. Estamos rodando, achando... Tentando achar o ponto turístico aqui. Os lugares pra gente fazer os passeios. E, ó... Vai quilômetro. Igual que é assim. Tentando achar o ponto turístico aqui. Tentando achar o ponto turístico aqui. gente foi muito legal muito maneiro e essa cena está fazendo as imagens junto comigo tá que vocês estão assistindo ela que está sendo responsável nossa companheirona pois bem meu povo chegou a hora de ir embora né infelizmente consegui até aproveitar um pouquinho mostrei pra vocês quem puder aí acho que vale a pena conhecer as carpas né dá uma aproveitadinha ligar o carro porque está um calor aqui vocês não têm noção vão ter um barulho de ar-condicionado sim que está mais de 30 graus não são nem meio disso tá mais 30 graus e aqui uma outra coisa legal que tem na outra coisa legal que tem aqui na maverick é que o ar-condicionado é digital automático mas é de duas zonas então não tem briga pelo por temperatura aqui na frente bom seguinte ontem a gente deu uma rodada ficou perdido a gente foi o outro lado deu mais uma rodada boa ainda temos quatrocentos e quarenta e oito quilômetros de autonomia tá a gente ainda vai andar mais um um pedacinho vão fazer algumas imagens do carro e depois mais 300 quilômetros pra casa então dá e sobra chegando lá vou mostrar pra vocês direitinho combinado então vamos de ré e bora bom minha gente cheguei em casa agora é já tá de noite mas eu fui deixar em vez de direto pra casa eu ainda fui deixar a Isabela que tava fazendo as imagens para mim em casa tá e agora que eu cheguei só andei no total 750 quilômetros vai tá aqui 749.6 e ainda faltam 167 quilômetros de autonomia eu ainda tenho um quarto de tanque de combustível tá então para rodar muito desses 750 quilômetros 342 e meio foram só no modo elétrico que ele andou só com o motor elétrico então vai quase metade aí do do trajeto ele andou só no modo elétrico e fez 17.7 quilômetros por litro e aí muito importante lembrar novamente eu estava no modo normal tá não mudei e eu andei normalmente a estrada não tem um trecho de pistas simples então fiz muitas outras passagens né que exige um pouco mais do carro inclusive bem tranquila bem boa de fazer outra passagens não mudei o modo de condução em momento nenhum mas vim na estrada na velocidade da via mas muitos trechos também tem uma velocidade mais baixa porque passa em muitas cidadezinhas né isso tudo influencia no consumo e é um consumo bem do mix de cidade estrada mesmo né eu peguei desde a concessionária indo buscar a Isabela voltando então peguei vários trechos de cidade e a estrada também então é um mix bem bom inclusive é uma média muito parecida se não for quase igual a que a Emílio Carmanes conseguiu no nosso teste no circuito cidade estrada dele tá que eu vou deixar o link aí para vocês podem ver depois então muito interessante eu ainda tenho uma boa autonomia amanhã preciso para o aeroporto fazer outra viagem eu tô achando que eu vou ir voltar com ela também vou mostrar para vocês daqui a pouco deixar no finalzinho do vídeo é se eu conseguir ir ainda e voltar do aeroporto entregar lá na concessionária sem colocar nem 50 reais de gasolina energia tá vou vou fazer isso aí também inclusive um consumo melhor do que a média que eles divulgam né que eu tinha falado no começo para vocês de 14.6 na média de cidade-estrada quilômetros por litro né que são mais de 800 quilômetros de autonomia aqui deu mais de 900 quilômetros de autonomia quase mil vai na hora que eu peguei tava mil quilômetros de autonomia foi quase isso uma redondar então é o híbrido tudo realmente forte dos híbridos é o consumo é autonomia se é isso que você precisa eu acho que é por aí que você devia olhar além de uma tecnologia muito bacana né falando um pouquinho da Maverick é um carro muito confortável para viajar tá silencioso que nem falei as retomadas são muito boas é bonita aqui dentro é um acabamento legal no lançamento eles focaram justamente nisso que era um SUV o conforto de um SUV a pegada de um SUV no estilo de uma picape para quem gosta do estilo da picape e é isso mesmo que eles fizeram então foi muito legal fazer essa viagem de Ford Maverick Hybrid e eu quero saber se vocês gostaram me conta aí embaixo lembrando de novo se não for inscrito seja muito bem-vindo a família carros com carmans e já se inscreve ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo deixa aquele like compartilha o vídeo combinado me conta se vocês gostaram de Capitólio tá bom se vocês gostam desse estilo de vídeo se vocês querem mais me contem tudo isso se vocês têm alguma outra dúvida tá bom e eu vejo vocês em breve no próximo vídeo falei que eu ia para o aeroporto com ela eu posso aqui é longe 57 quilômetros de ida um pouquinho menos volta que depois eu levo ele na concessionária e vamos tudo com um tanque só aí ó cheguei aqui ainda tem 119 quilômetros de autonomia e ó 21.3 quilômetros por litro nessa viagem tá tanto que eu saí de casa até o aeroporto chegou até 23 mas a média foi essa aí e a primeira até aumentou um pouquinho foi para dizer não 17.9 mais de 800 quilômetros já em pois muito que bem meu povo chegou ao fim minha jornada com a maverick estou aqui já na Ford de novo ó para devolver voltei do aeroporto fui voltei ainda tem 85 quilômetros de autonomia essa aqui é a viagem que eu fiz agora andei mais quase 35 quilômetros fez essa média e acabou de baixar uma acelerada ali mas ó desde que eu peguei o carro tô aí ó 17 horas vou virar 17 horas de estrada é 17.8 quilômetros por litro foi a minha média final né sem ser a da viagem com né acumulando tudo 383 quilômetros só no modo elétrico mais de 840 quilômetros que eu rodei com ela e ainda tem 85 então mais de 900 quilômetros de autonomia mais e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma